Olá, meus amores amados do meu coração, tudo bem com vocês? Espero que sim e que esteja na santa paz de Deus. Bom, meus amores, desculpa aí a iluminação, porque a minha gambiarra, que eu faço assim para dar um chanque na luz, ela pifou e aí eu estou tentando acertar ela para poder, sabe, ficar melhor a imagem para vocês. Bom, o vídeo de hoje vai ser, eu não ia fazer, mas acabei, só não vou fazer, porque tem muitas pessoas que gostam, inclusive teve umas pessoas que perguntaram, cadê o meu vídeo de acabados? Então, vou fazer hoje o vídeo de acabados do mês de agosto. Então, vamos lá. Gente, eu coloquei para uso este aqui, ó, pompom de camomila e evacideira e sabonete em barra para o Benjamin. Acabou-se a loção da Johnson aqui, é hidratante de glicerina vegetal, gosto muito dela, gente. Acabou esse lenço aqui, ó, da Pompom. Acabou esse também aqui da Isabebe. É, esse aqui da Isabebe é com 50 e da Pompom com... 50 também. Aí, acabou esse da Millie, que é com 50 também unidades. Acabou esse aqui também da... É, Basic... Carey, da... Com 50 também. Esse da Hungry's aqui, Classic, com 48. E esse daqui com 48, da Hungry's Supreme Carey. Bom, essas perguntas foram... Um, dois, três, quatro, cinco, seis de lenço me descido. Bom, o Benjamin não gasta, gente, isso tudo. O máximo que ele gasta é três, só três. Só que este mês de agosto ele teve uma... Uma virose que estava fazendo muito cocô. Estava com um pouquinho de diarreia, então eu usei esse tanto aqui. Fora que eu... Teve um tempo que eu tive que lavar muito a bunda dele, porque ele chegou assim a assar. Então, de fralda foi. Essas duas amostrinhas aqui da personalidade. Uma, duas, três, quatro. Quatro pacotes da... Pampers Super Sex. Gente, ele não gastou esses quatro todos. É, na verdade, eu abri três. E esse daqui eu não sei quanto tinha, que já foi do mês de agosto, já estava aberto. Então, vamos botar aí que ele gastou três e meio desse aqui da Pampers Super Sex. E gastou um, dois, da Rangos Supreme Carey. Na verdade, ele gastou um e meio, porque uma aqui já estava aberta do mês de julho. Esses foram as fraldas do Benjamin. Graças a Deus o Benjamin está diminuindo, gente, de usar fralda. Então, para mim, eu estou economizando bastante. Porque essas fraldas aqui ainda foi que eu comprei no dia 12 de junho. Comprei uma quantidade boa e ainda estou usando ainda aí. Então, esse mês, acho que eu não vou fazer vídeo de comprinhas. Então, vamos agora para a parte de ali. Ah, eu coloquei também para uso, gente, essa Pratidermin Instantina, mais ócido de zinco. Ela é para prevenção, ela previne e trata assaduras. Ele se assou muito por conta da diarreia que ele teve, da virose. Então, eu tive que comprar. De leite ninho, gente, foram esses dois pacotes aqui, cada um contendo 800 gramas. E dois desse aqui, gente, que eu coloquei para estar jogando, assim, algum lanche dele, uma vitamina, alguma coisa. Desse ideal da Nestlé. De farinha, foi essa aqui de 400 gramas, aveia, arroz e aveia. Esse pacotinho aqui de 230 gramas de arroz e aveia. Esse pacotinho aqui de 230 gramas só de arroz. E esse aqui de 230 gramas de multissereais. Esse foi as farinhas que ele usou neste mês de agosto. E de biscoito, creme crack, vitarela, tradicional, foram um, dois, três, quatro pacotinhos. E esse aqui, ó, da Satvip, sabor até presunto, que ele gosta. Então, esses foram os acabados, né? Do beija-me. Bom, pessoal, eu mesmo tenho certeza que eu acho que eu não vou fazer o vídeo de comprinhas. Sim, conforme eu for comprando alguma coisa que tiver... Como você sabe que me acompanha, né? Sabe que eu estou desempregada. Então, eu estou procurando comprar só realmente o que está faltando. Eu não estou fazendo estoque. Então, como ainda tem o fralda aí e tem algumas coisas de higiene dele, é o que eu, assim, for comprando. Aí, em algum vídeo que eu estiver falando alguma coisa que tem relação a ele, eu posso até comentar, ó, gente, eu comprei isso aqui. Fale o beija-me. Aí, vai ser assim. Agora, o vídeo mesmo de comprinha eu não vou fazer, porque eu não vou comprar, fazer uma compra. Então, eu vou comprar só o que realmente estiver faltando num mês pra ele. Então, isso foi meu vídeo de acabados do mês de agosto. Espero que vocês tenham gostado. Então, até o próximo vídeo e um super beijo pra vocês. Se você já é inscrito, dê like, comente aí o que é que vocês acharam da quantidade de acabados do beija-me. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, gente, e ative aí o sininho, porque o YouTube não está avisando. Então, só vai saber o que eu postei, quem aí realmente ativou o sininho. E fique preparado para o próximo vídeo, que tem uma surpresinha pra vocês. Então, tchau! Tchau!